Elas fizeram a festa. Essas são as homenageadas pelo samba-enredo da Reino Unido, a grande campeã do grupo especial este ano. Sorrisos largos e uma sensação de alívio pelo título que veio depois de tanto tempo. Alegria das Mulheres do Morro. Essa é a vitória por 2011, é das mulheres. Tanto é a Reino Unido ganhando novamente, tanto tempo com o vice, né? Hoje, no Dia das Mulheres, dois presentes para todas as Mulheres do Morro. Nós somos campeãs. Comemoração dupla pelo Dia Especial, o das Mulheres. Sensação inexplicável. Olha aí a alegria de todos. Depois de cinco anos batendo na trave, elas só querem saber de festejar. Na verdade, nós já sabíamos, né? Há três anos que nós vimos correndo atrás, apresentando um belíssimo carnaval. Mas esse ano, nós podemos soltar o grito que estava preso já há três anos atrás. Esta dona de casa brinca na escola há mais de dez anos. Moradora do bairro, ela garante. As filhas, ainda pequenas, são o futuro da Reino Unido da Liberdade. Bom, com certeza eu vou brincar. Quando tem o ensaio da bateria, sempre eu trago horas para vir para o céu. Festa, barulho, alegria, comemoração dupla pelo Dia da Mulher e pelo tão esperado título da Verde Branca do Morro da Liberdade.